Hoje vamos falar sobre a artrite bacteriana não gonocócica, ou também conhecida como artrite séptica. Ela é a infecção de uma articulação provocada por uma bactéria, que pode aparecer após uma cirurgia, devido a uma lesão próxima ou longe da articulação, ou como consequência de uma infecção em outro local do corpo, como infecção urinária ou em uma ferida presente na pele também. Os locais mais afetados na artrite são as articulações do joelho e do quadril, mas pode surgir em qualquer outra articulação do corpo. Esse tipo de artrite tem cura e o seu tratamento deve ser iniciado no hospital com o uso de antibióticos, diretamente na veia, assim como o drenagem da articulação com agulha. Após isso, o tratamento deve ser continuado por meio de fisioterapia, para poder recuperar os movimentos da articulação e evitar também o surgimento de dor. Os principais sintomas que podem indicar esse tipo de artrite gonocócica é a incapacidade para movimentar a articulação, mas outros sintomas também que podem aparecer é aquela dor intensa quando movimenta qualquer membro afetado, o inchaço, vermelhidão na articulação, febre acima de 38 graus, sensação de queimação na articulação. Essa artrite leva à degeneração progressiva da articulação e, por isso, pode resultar, sim, na sua destruição, especialmente se a infecção não for identificada a tempo e tratada corretamente. Os sintomas são mais frequentes nas crianças, nos idosos, com feridas infectadas na região mais próxima da articulação, além também de ser muito comum em pacientes com doenças autoimune ou com condições pré-existentes, como diabetes ou até mesmo câncer. As articulações mais afetadas, como eu falei, são o joelho e as do quadril, sendo essa última e muito grave, quando acontece nas crianças, porque pode haver, sim, o comprometimento do desenvolvimento dela, né? Em relação ao diagnóstico, deve ser feito pelo ortopedista e, geralmente, é baseado nos sintomas apresentados, né? E no histórico clínico também. No entanto, muitas vezes o médico pode pedir a realização de alguns exames, raio-x, o de sangue e pulsão da articulação, na qual é retirada aí uma amostra do líquido da articulação para fazer uma análise no laboratório. Essa análise vai permitir, gente, saber o tipo de micro-organismo que está causando essa infecção para permitir orientar o melhor tratamento. O tratamento é considerado aí... essa artrite é considerada uma urgência. Então, dessa forma, se existir uma suspeita desse tipo de infecção, é muito importante ir rapidamente para o hospital. O tratamento é iniciado em internamento no hospital para poder realizar, sim, os exames necessários, fazer a medicação para as dores. Depois do resultado dos exames, inicia, sim, a administração de antibióticos na veia para ajudar a combater a infecção. Normalmente, o internamento é mantido até que exista uma melhora dos sintomas, mas, normalmente, a pessoa pode manter o uso de antibióticos em casa também pelo tempo indicado, óbvio, pelo médico, para poder aí... para garantir que todas essas bactérias aí são eliminadas. E aí, você gostou desse vídeo? Você já tinha ouvido falar aí, né, dessa artrite séptica bacteriana não gonocócica, né, que muita gente acredita que possa ser uma coisa simples, mas não é. Ela tem cura, sim, mas é importante, sim, fazer o tratamento certinho, né. A artrite bacteriana não gonocócica é conhecida também como artrite séptica. Gostou? Deixa o seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Eu sou a Renata, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Espero que vocês estejam super bem, com a graça de Deus, tá bom? Deixa bastante like, comente, se inscreva, compartilhe e venha fazer parte das nossas redes sociais, que vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, especialmente em nosso grupo de apoio no WhatsApp, que muita gente pede, tá bom? E é importante você comentar, deixar sua dúvida, sugestão de vídeo, o que você quer que a gente faça, que a gente faça, qual vídeo que você quer ver, né. Ah, Renata, eu queria que você falasse sobre tal vídeo, sobre tal assunto, tá bom? E sempre que tiver comentário, pode ter certeza que eu vou ler. Gente, desculpa o barulho de fundo, tá, que vocês estão ouvindo. É o vizinho aqui fazendo obra, então me desculpe, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês, que Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!